Pedido 17899 com 7 itens, valor de R$ 109,65. A pessoa pagou R$ 20,00 de frete e teve desconto de R$ 15,00 no Pix. O primeiro item desse pedido é a catileia código TO286 com pequenas avarias. Gente, a pessoa escolheu duas unidades. Olha só, TO286. Eu vou mostrar a primeira planta e depois eu vou falar o preço para vocês. Eu encontrei com flores abertas, tá? Eu sei que está passando a floração, mas eu queria muito mostrar a cor para vocês. Grava aí, ó. TO286, apenas R$ 29,90. Por isso que a pessoa comprou duas unidades. Olha como está bonita essa planta, gente. R$ 29,90. Deixa eu mostrar a segunda aqui como está bonita também para vocês. TO286. Procura sim no site ou se você for fazer o pedido no WhatsApp, ó. Tá vendo? Ela tinha flor grande. Tá na promoção, gente. Liquidação, ó. R$ 29,90. Essa planta enorme, tá? É sempre assim. Quem for comprando primeiro leva os melhores exemplares, exemplares, os maiores. E depois vão sobrando as mais pequenininhas, tá? Depois a pessoa escolheu a sobralha orquídea terrestre. R$ 24,90 essa sobralha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que bonitinha. Já está pronta para pôr no canteiro ou no vaso maior, tá? Está cheia de broto novo. Depois a pessoa escolheu a liquidação de mini-átum, gente. Bulbofilum mini-átum. Apenas R$ 4,99. A pessoa escolheu 4 unidades. Olha que linda que está a mini-átum. Gente, R$ 4,99. Isso não existe. Olha o preço dessa planta. Olha o tamanho dessa planta. Gente, cheio de raiz. Vazo entorceiradinho. E é isso. Quem está comprando primeiro está levando as melhores unidades, as mais entorceiradas. R$ 4,99. Bulbofilum mini-átum.